Bloquinho das Putiane 1.0 É o menino de vídeo produções DJ Mago viaja nessa, velho Cachorroda, cachorroda, ó Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba cá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba cá Vários homens bomba, 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 bomba moonolla Vários homens bomba, 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 bomba Ela gosta do gordinho, porque ela goza primeiro Ela gosta do gordinho, porque ela goza primeiro Enquanto o pau tá lá dentro, a barriga tá no grilo Roça no grilo, no grilo, no grilo É o Davi Goddard, putiane Roça no grilo, no grilo Rony, onde vai viajar? Roça no grilo, no grilo, no grilo Roça no grilo, roça, 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 roça Roça no grilo, no grilo, no grilo Final de ano tá chegando, final de ano Ê, lalauê, lalalalauê Ê, lalauê, lalalalauê Fim de ano tá chegando, vou namorar pra quê? Fim de ano tá chegando, vou namorar pra quê? Da meia noite eu quero fuder Da meia noite eu quero me ter Da meia noite, da meia noite Da vingou, pute aí Da meia noite eu quero fuder Da meia noite eu quero me ter Da meia noite, da meia noite Da meia noite, da meia noite Da meia noite eu quero fuder Da meia noite eu quero me ter Da meia noite, da meia noite Da meia noite, da meia noite Blog safadinha, deixa de festeira Subiu na minha favela, passou pela minha biqueira Blog safadinha, deixa de besteira Subiu na minha favela, DJ Mago Pronte, Pronte Toma porrada, seca a porrada, seca a porrada, seca a porrada, seca a porrada, seca da vigor da tia Toma porrada, seca a porrada, seca a porrada, seca a porrada, seca Ele deixou, eu tô fazendo, ó Toma porrada, seca a 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 porrada Ah, toma porrada, seca porrada, seca porrada, seca Vou puxar onde tudo começou, Gabriel Nascimento viagem, ó Eu gosto assim, das popozuda Eu gosto assim, das mais cheirolas Não fica de ladrão, ela acha gostoso Mas pode ser feio, mas não só dá cheiroso Não fica de ladrão, ela acha gostoso Pode ser feio, mas não só dá cheiroso Senta pra dar vigor desse gosto que cai de novo Senta pra dar vigor desse gosto que cai de... Senta pra dar vigor desse gosto que cai de novo Senta pra dar vigor desse gosto que cai de... No pique de ladrão, ela acha gostoso No pique de ladrão, ela acha gostoso Senta pra dar vigor desse gosto que cai de novo Senta pra dar vigor desse gosto que cai de novo Senta pra dar... Onde tudo começou, véi Senta pra dar vigor desse gosto que cai de... Nova Era, Nova Era viagem, me deixa forte Ela é perda em turismo Daí baixinha e invocada, todo mundo viaja, vê, tô em casa, ó Tem que puxar a lei desse jeito Que menina assurtada, que menina pra frente, que menina maluca, que menina perversa Ela tem tatuagem na bunda, tem tatuagem na tcheca Acostumada pro magrinho, primeira vez eu dá pro gordo Eu mal botei, ela tá revirando o olho Acostumada pro magrinho, primeira vez eu dá pro gordo Eu mal botei, ela tá revirando o olho Eu sou gordinho radical, gordinho radical O que eu tenho de barriga, eu tenho de pau Eu sou gordinho radical, gordinho radical O que eu tenho de barriga, eu tenho de pau Eu sou gordinho radical, gordinho radical